Pera aí, acho que essa tela tá muito suja Deixa eu limpar ela Tá limpa? Tá limpa? Fala meus amores e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E gente, tem uma novidade muito, muito foda pra vocês E um novo personagem que vem aí Será que o Zequinha virou vampiro? Não, 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 gente O Zequinha não virou vampiro Tem o Zequinha e tem o vampiro André Cara, quem que é esse personagem que veio aí da bruxinha atrapalhada? O que que ele vem? Quais são as suas intenções? Da onde? O que que ele faz? E nesse vídeo você vai descobrir E como na minha prima feia muita gente perguntou se eu era o Zequinha Eu sou o vampiro André Eu mesmo Eu não, na verdade eu não sou ele O André é o André, o Zequinha é o Zequinha É, então não sou ele Enfim, gente, vamos falar um pouco sobre o vampiro André E... Então se você tá gostando do vampiro André Lá na bruxinha atrapalhada Já deixe seu like Comenta aqui embaixo também Que eu quero saber se vocês gostaram desse novo personagem O que que vocês acham que ele vai aprontar aí E é isso, galera E se você não for inscrito no meu canal Uma aos 100 mil inscritos Porque eu sei que vocês conseguem Vocês são foda É só você clicar aqui embaixo e se inscrever E é isso, galera Pula pro vídeo O vampiro André Ele trabalha no iMagic O que que é um iMagic? Gente, não é um publicidade, entendam É... Ele conserta os portais Mas ele é muito novo Ele é um adolescente Ele é um vampiro adolescente É um vampiro jovem Ele não é um vampiro velho Vamos ver quem que vai aparecer lá Eita Olha quem apareceu Já chegou perguntando, né Aonde que é o problema? Tudo bom? Já quer resolver tudo O vampiro André E aí? Tim, né? Ah, o vampirão Ele faz uns bicos Ele é aquele tipo de pessoa Que faz o trabalho ali Faz o trabalho ali Trabalha ali E é, tipo, isso é uns bicos Ó Quer dizer que o vampiro André Curtiu a Valenina Perfeito, muito bom Boa André Cadê o portal? Cadê o portal? Ela nem tava se oferecendo, né Mas, ok Tamo, tranquilo Ai, bebê, não pediu o serviço, né Você não quer ficar pra tomar um copo de sangue Ei, credo Credo Tomar um copo de sangue Ô, ele tava atrasado Eita Esqueceu Você esqueceu a vela Isso Propaganda Duas propagandas de novo Que que vocês acham da dragonesa? Comenta aqui Ela é bem macabra Bem mal Do comitêla Eita Sim, Agnes Eita No Uh, o Drácona já tá Se envolvendo, hein Eita Eita Então, eu tenho que ir Mas a gente pode se encontrar amanhã Eu posso te levar pra um lugar bem legal Amanhã Ai, deixa eu ver aqui que eu tenho que fazer Se você tiver alguma coisa Tô livre Não tenho mais Não tem 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 mais Tá bom Antes de você ir Eu quero saber uma coisa, sabe É uma curiosidade que eu sempre tive como fã Você brilha Ó, ele brilha mesmo Que isso, gente Nossa, tem até aqui a luz Muito bonito Eita Ó, ele saiu do nada Ia ser um beijo E não ia te morder Peraí Fazendo Peraí Quando o vampiro Ele Dá o beijo O beijo dele Não é um beijo Ele morde Então Será que o vampiro André É do mal Será? Agora eu quero saber Comenta aqui embaixo O que vocês acham Tô curioso Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse reagindo O novo reagindo do canal Que é reagindo ao vampiro André É Já vai deixando seu like Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Desse novo personagem Desse novo vampiro Da burchinha atrapalhada É isso, galera Falou Comenta aqui embaixo